Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não vou parar de encher o saco a noite toda dizendo pra lá. Encher o saco. Mas, pessoal, é um perfume bom mesmo? Bom pra caralho isso aí. Eu vou mostrar pra vocês agora. Tá bom o cheiro aqui, né? Não, é que eu preciso ir. Vai lá, André. Inspirem. Olhem pra mim aqui, ó. Inspirem. Feche os olhos. Durma. Trouxe aqui um pó hipnótico. Olha só que legal. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, todas as pessoas aqui elas voltam no estado de transe imediatamente. Olha só que legal. Quando a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso imediatamente. Olha só que legal. Não, mas não vai ficar assim, não. É gostoso. 3, 2, 1, Alisabete. 3, 2, 1, Alisabete. Acorda. Acorda ela. Não entendi nada. Como vai? Como vai? Viu? 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 Tudo bem? Seu nome mesmo qualquer? Juliana? Tá. Juliana, a gente tem duas opções aqui. Ou você prefere ficar conversando comigo e a gente se conhece melhor, ou você prefere dormir? Mas eu não consigo fazer você dormir. Quem vai conseguir é só você. Abre a mão pra mim. Vou jogar o pó na sua mão. Bota aqui na sua mão. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Senão é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Muito bem, uma salva de palma! E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma!